Acelera, dá desarrumada a defesa do Massa Bruta com o Einer Valencia, botou na frente, a pênalti! O principal jogador, que é o homem de criação, o Inter se fecha em duas linhas de quatro, né? Com o Johnny, o Bruno Henrique por dentro, justamente pra poder explorar essas bolas. Autorizou o árbitro, Einer bateu! Gol! Chama! Chama o Einer, que ele crava! Einer Valencia, merecido, né? Afinal de contas, o cara criou a jogada, escondeu a bola, linda puxada de contra-golpe, sofreu o pênalti, comemora Einer! Que categoria, Einer? Que isso, garoto! Parece treino, que pressão, que nada, não sei o que é isso, gol de Einer, gol colorado! O Inter tá na frente!